Olá, sou Francisco Velásquez, professor aqui na DJ Bang MC São Paulo. Hoje tenho o prazer de mostrar para você um aparelho fantástico da Pioneer, chamado Torais Squid. O Torais Squid vem a ser o último aparelho da Pioneer na gama de produção que eles chamam de Torais e trata-se de um sequenciador multicanal, um multitrack sequencer, para você poder sequenciar tantos sintetizadores hardware, softwares, baterias eletrônicas ou qualquer aparelho que você queira sequenciar desde aqui, tornando seus centros de operações na produção da sua música. Trata-se de um aparelho fantástico, com uma capacidade de sequenciamento e interpretação, provavelmente como nunca visto em um aparelho hardware. O Pioneer Torais Squid consiste em um aparelho com 16 pads, nessa clássica estrutura de pads, que a gente conhece de máquinas, de MPC, etc. Como eu digo, tem 16 pads, onde você pode programar todas as suas músicas, já seja notas, envio de controle, control change, envio de gate ou até CV, se você quiser controlar aparelhos que recebem esse tipo de informação, como por exemplo, aparelhos modulares e alguns aparelhos também hardware que hoje recebem esse tipo de informação, sejam sensadores, drumbox, etc. É um aparelho que também tem um controle, aqui na parte esquerda, muito sofisticado, de toda a parte de sequenciamento, incorporando o que seria uma parte de controle de velocidade da sequência, ou dos passos, né? Direção dos passos, né? Podendo ser linear, euclida e de outros tipos, que eu vou mostrar agora pra você. E também uma parte fantástica de controle de ritmo, o tempo, né? Pra que você possa, digamos, variar a reprodução em tempos musicais, né? Escoltias, semicoltias, e também o que seria pontuado e triplets. Com isso, você terá um controle total de todo o sequenciamento que você vai criando, tornando esse aparelho, um aparelho completamente novo, sofisticado, na área de você poder sequenciar as suas partes musicais. Na área dos pads, você pode ter diferentes funcionalidades. Você tem o track, para decidir o que esses pads vão fazer, e aonde que eles vão direcionados, e que tipo de sinal você envia. Você tem a área de patterns, você pode trabalhar até 64 patterns diferentes, pra você poder criar e desenvolver uma música, um projeto, ou até uma apresentação ao vivo. Você tem as partes de controle de keyboard, né? De teclado, onde você pode colocar as escalas, acordes, mudar tonalidade. E também a parte de sequenciamento, com controle total de pitch, gate, velocity, e o número de passos que a gente vai reproduzindo em cada momento. Um aparelho incrível, fantástico, moderno, um sequenciador como nunca a gente viu, é o modelo hardware que eu vou estar mostrando pra você agora mesmo. Bom, vamos aí parte a parte, entendendo como é que funciona o aparelho. O primeiro que você tem que entender, que esse aparelho, como já citei antes, é um sequenciador. Ele não reproduz som. Ele não é um sintetizador. Ele sequencia, como digo, outros módulos que já se reproduzem som. Isso é importante deixá-lo claro. É um sequenciador que tem 16 pistas, 16 canais, e vou mostrar pra você como é que ele funciona. O primeiro, vou mostrar essa parte direita, que é onde a gente executa, um pouco nossa interpretação e sequenciamento, para depois passar para a parte de controle dessa sequência. Na parte superior, a gente tem duas telas, para a gente poder ver todos os parâmetros que a gente está controlando. Na parte esquerda, a gente tem o transporte, stop, play, record, e quantais, para a gente poder controlar o nosso tempo do nosso projeto, seja através do TEP, ou seja, a gente controlando o tempo através de clicar nesse quantais e usar esse Kinobe. Esse Kinobe é um Kinobe Master, para a gente poder trabalhar os parâmetros em função de onde a gente esteja em cada momento. A gente tem também um botão global para colocar todas as características globais que são típicas nesse tipo de aparelho, como por exemplo, abrir e fechar projetos, renomear, deletar, e toda a configuração de sensibilidade dos pads, tanto como o direcionamento, ou as características de direcionamento, tanto de USB, de controle de voltagem, etc. Aqui temos um botão de back, para em qualquer momento poder ir para trás em alguma função que a gente esteja desenvolvendo. Ok, na parte da direita, como digo, temos 16 pads. Esses 16 pads podem ter diferentes funções que você escolhe nessa área daqui da esquerda dos pads. A gente pode escolher track ou track mute. Na parte do track, você pode escolher aonde que você quer direcionar esses pads. E na parte do setting, através do shift, este botão de shift duplica algumas funções. Quando tem uma etiqueta aqui embaixo, em branco, significa que você pode duplicar alguma função, já seja para entrar no menu de configuração, ou simplesmente para modificar a função desse botão. Se clicamos aqui no shift, vemos realmente que podemos modificar o nome do track. Podemos usar monofônico ou polifônico, se a gente quer usá-lo para aparelhos monofônicos ou polifônicos, pode tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. A cor. E colocar algum delay, caso seja importante, porque temos alguma latência, algum tipo de coisa, podemos trabalhar o delay e tudo mais. E também, uma coisa muito importante, os tracks também podem enviar program change. A gente pode, diretamente desde aqui, mudar o preset do sintetizador. Por exemplo, se estamos usando um sintetizador. Beleza. Aqui a gente tem o track mute, para ir, por exemplo, mutando tracks. Obviamente, quando você já está fazendo uma performance ou qualquer coisa, você pode, em qualquer momento, querer, por exemplo, fazer mutes de algumas partes. Bumbo, clap, qualquer coisa que você esteja controlando, sintetizadores ou qualquer coisa, você tem aqui os mutes. Ok? Então, track mute, pattern. A gente tem até 64 patterns, que você pode ver em páginas de 16, né? Como temos 16 pets, a gente tem 4 páginas para os patterns. E você poderá ver essas páginas e ativar o pattern que você quiser. Isso é importantíssimo na hora de a gente poder tocar ao vivo ou programar diferentes partes para usar para uma música. Podemos gravar intro, verso, coro, qualquer coisa. Ou se é mais eletrônico, intro, break, drop, qualquer tipo de peça ou parte que a gente queira montar na nossa música, seria um pattern. Depois, a gente também, através desse shift, temos o pattern set. O pattern set faz referência a um pattern de todas as peças ao mesmo tempo. Ok? O pattern seria referente a essas partes de cada track individualmente falando. E o pattern set seria as partes de todas as peças da música ao mesmo tempo. É importante diferenciar essas duas coisas, por se você tem alguma dúvida na hora de ver pattern e pattern set. Veja que pattern se refere às partes de cada peça individualmente. Por exemplo, o seu sensador que reproduz um baixo, o lead, qualquer coisa. E pattern set seriam já todas as partes juntas. Depois a gente tem a reprodução, o controle do keyboard, da interpretação. Aí é onde realmente os pads viram o teclado em si mesmo. Para poder reproduzir notas, eu estou controlando agora esse sintetizador aqui. E você pode ver que o módulo de som que eu estou usando é um módulo também da Pioneer, chamado Torais AEC-1, sintetizador monofônico, que é desenvolvido também pela Pioneer e Dave Smith. E basicamente eu consigo já controlá-lo porque eu tenho esse controle. Eu já escolhi o track 1, por exemplo. O track 16, no caso, que é o que eu estou enviando para esse sintetizador aqui através do MIDI. E ele já está recebendo. O track 16, eu posso escolher o primeiro pattern e já começar a tocar para reproduzi-lo. No modo Scale, você, como o nome indica, pode escolher a escala em que você quer controlar o sintetizador. Essas escalas estariam disponíveis através desse Kinobe aqui. Podemos escolher muitas escalas, inúmeras. Escalas modais, como por exemplo, iônicas, dóricas, frígeas, lídias, mixolídias. Escalas modais, todas. Escalas, maiores e menores naturais, pentatônicas, etc. Eu vou escolher, por enquanto, uma escala eólica, ou seja, a eólica menor, natural. E aqui, através do Shift, eu posso escolher o tom em que eu quero desenvolver a minha música. Basicamente, vou escolher Sol menor. No momento que eu já escolho o Sol menor, você já vai perceber que dois dos pads já ficaram um pouco mais brilhantes, com uma luz um pouco mais ativa. Isso significa que são as tônicas. Isso significa que representam exatamente a nota tônica. A partir daí, tem alguns que estão escuros, um pouco mais apagados, que significa que não vão soar. De fato, se eu toco um, você vê que se ativa ele anterior. Porque isso significa que já estamos respeitando uma escala e nada do que eu toque fora da escala pode ser reproduzido. Isso é super importante na hora de você ficar seguro de que está fazendo a música no seu tom. Outra coisa que a gente pode escolher é tocar acordes. No momento que eu escolho, através do Shift, e clico aqui em Scale, o que eu toco são acordes. Em vez de tocar notas individuais, eu estou tocando acordes, através de esse botão. Você pode tocar notas dentro de uma escala, ou pode reproduzir, então, acordes. E em qualquer momento também, eu posso mudar ou transpor o que eu estou reproduzindo. Para te mostrar a área de transposição, eu vou gravar alguma coisa. Para gravar, você tem que ativar o pattern, escolher o número de frações que você quer salvar. Os patterns podem ter uma duração, que você coloca aqui no pattern length. Você pode escolher que dure uma página, duas páginas, três ou quatro páginas. No caso, por enquanto, eu vou gravar só uma página. Vou vir aqui no track. Aí você pode escolher as páginas que você quer. Eu vou escolher uma página. Vou vir aí no Scale e vou começar a gravar. No momento que eu começo a gravar, vou dar o Play e eu já vejo aqui os passos se reproduzindo. Os tempos de um compasso. Por enquanto, vou gravar um compasso. A informação já está dentro do aparelho. E agora, eu estou reproduzindo esses passos, que eu posso transpor em qualquer momento, através de esse botão de transposição. Então, eu tenho o controle, digamos, dos pés para reproduzir notas. Eu tenho o Scale, onde eu coloquei minha tonalidade em Sol e a escala eólica menor. Tenho a possibilidade de tocar acorde. E tenho a possibilidade de transpor a sequência que eu já vou criando. Em qualquer momento, eu posso, claro, estender o número de passos que eu estou colocando, né, dentro dessa sequência, com Shift, como eu mostrei para você no pattern length. Se agora, por exemplo, eu quiser colocar algumas outras coisas, eu simplesmente posso ir agregando na segunda parte. Ok? Sempre ativamos a gravação. Vamos para a segunda parte. Aqui, no momento que eu estou interpretando com o teclado, também posso subir e descer, como você vê, eu posso subir e descer da nota, ou da configuração das notas que ficam nos pads. Por exemplo, eu estava aqui com G da terceira oitava, Sol da terceira oitava aqui na base. E se eu quiser mudar isso, por exemplo, para uma configuração diferente, aí você vê que a tônica mudaria. Então, por exemplo, eu vou um pouco para trás. Que essas notas antes não estariam, porque ficariam um pouco mais embaixo, se temos em consideração essa configuração. E o que eu vou fazer é agregar outras notas na segunda parte. Ok? Agora já temos duas partes. Na primeira parte, colocamos... Uma parte um pouco mais alta de notas. E na segunda parte, eu consegui colocar uma parte mais baixa, mudando por aqui. Você sempre pode mudar e configurar as notas que aparecem nos pads dessa forma. Sendo muito mais útil, né? Poder tocar notas que estejam em oitavas mais baixas ou em oitavas mais altas em cada momento. Pensando que sempre que você tenha ativado a gravação, tudo isso já vai ser registrado. Ok? Beleza. O próximo que eu vou te mostrar, dentro dessa interpretação, seria os arpejos. Em qualquer momento, eu posso arpejar... A uma certa velocidade e com umas configurações de como é que essas notas se reproduzem, que eu posso colocar no setting, para colocar a velocidade da reprodução, o estilo, né? Se reproduz primeiro, por exemplo, se reproduz três notas, se vai para cima, se vai para baixo essas notas, sobe e desce. As coisas básicas de arpejo. E também posso controlar em qualquer momento o tamanho dos passos ou de notas que eu estou reproduzindo. Eu vou colocar um pouquinho menor de 100% para mais ou menos 80%. Vamos para trás. E agora eu vou te mostrar como criar um arpejo. Ok? O primeiro que eu vou fazer é ir para um pattern novo, porque nesse pattern já temos informação de sequenciamento, que acabamos de gravar. Ou, para te mostrar também outra função, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse pattern e colar esse pattern aqui. Agora já você está vendo que temos o mesmo pattern no posicionamento 2. Ou seja, você vai criando patterns, vai escrevendo em qualquer momento toda a sua informação e vai passando para os patterns para ir preenchendo ou para ir usando esse 64 nas quatro páginas que você tem. É nesse daqui. Vou clicar Copy Paste e vou deletar da forma que agora já não temos nada. Como não temos nada, normalmente não temos nada mesmo. Então, vou ter de novo que escolher a escala e escolher sol menor. Ok? Agora, vou ativar o arpejo. Vou deixar esse arpejo, como eu deixei antes, em um pouco menos de duração de nota. Com uma oitava, ascendente e com um range 1,16. Ok? Essa velocidade. Ok? Mesma coisa. Gravar. Play. Contar os passos. Um, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Já estamos agregando sequenciamento, controlando o som daqui. O interessante desse sequenciador, obviamente, é que chegado nesse ponto, a gente pode, como eu disse antes, para você controlar todo esse sequenciamento, todas essas notas que a gente foi escrevendo e editá-las, manipulá-las e tudo mais, a partir da seguinte função que eu vou te mostrar. A seguinte função que eu vou te mostrar é o trigger. Até agora, tudo o que fizemos trata-se de interpretação através dos pads, com essas funções de escala, acorde, transposição e tudo mais, e arpejo. E também, a gente tem agora uma função extra que seria sequenciamento. Então, com esse aparelho, não só podemos tocar e gravar nossas notas dessa forma, sino que também a gente pode sequenciar. No sequenciamento, a gente abre uma página que mostra os passos que já estão sendo inseridos. Sim? Se eu duplei aqui, você vai ver que em alguns momentos temos passos inseridos. Claro que estão arpejados, então, obviamente, se você tira o arpejo, ficam passos individuais, sem arpejo. Ok? Em qualquer momento, esses passos podem ser editados, inserir mais e trabalhar todas as características de pitch, gate e velocity através desses controles aqui. Então, o que eu vou fazer, vou zerar esse sequenciador e vou colocar os passos manualmente até daqui. Cada vez que você pressiona uma nota, ela se ativa. Se você deixar ela pulsada, aparece um menu de edição desse passo. E nessa edição desse passo, você tem inúmeras funções. Por exemplo, quantas notas você quer depositar nesse passo, o range das notas que você quer colocar e também você pode colocar um pequeno offset para demorar um pouco mais ou menos, esse micro timing, que às vezes é bem interessante para colocar nesse passo em concreto, seja um pouco para menos ou mais demora de tempo desse passo. E também, como disse, temos o controle de pitch, gate, velocity, count ou divide. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui e vou controlar o tamanho. Agora mesmo, vou colocar 4, ou seja, vou colocar uma duração de 4 passos para essa nota e essa nota vai estar em G, ok? No momento que eu ative ela, vai fazer só esses 4 passos. Ok? Depois, eu vou colocar uma outra nota aqui. Só que essa nota, já vou deixar, por exemplo, em uma quinta, em Ré. E também vai durar 4 passos. Ou seja, vou ocupar esse segundo. Esse daqui vai ter uma quarta, com 4 passos também. E esse daqui vai ter uma oitava menos. Em qualquer momento, você pode inserir notas, seja tocando ou seja sequenciando. Se a gente quer tirar esse arpejo, o que temos são notas individuais. Temos algumas funções muito interessantes desse sequenciamento dentro desse aparelho. Por exemplo, quando ativamos o modo Trigger e queremos inserir notas, às vezes para ir testando, por exemplo, algumas coisas que a gente possa querer, digamos, aleatoriamente, a gente sempre pode ativar o Shift, criar aqui o que chama Trigger Random. E aí eu vou agregar alguns passos de forma aleatória. Vamos ativar de novo o arpejo? Para que você veja como a gente pode ir mudando os passos que vai entrando. Esses passos, toda essa informação de notas que você vai colocando, sempre vai estar dentro da escala e o tom que você escolheu previamente aqui, nessa escala. O que deixa sempre aleatorizar e colocar coisas, digamos, de uma forma random, mas com controle de tonalidade e da escala que a gente está trabalhando. Isso é super importante. Uma vez que a gente coloca esses elementos aqui, a gente pode trabalhar agora, por passos, todas essas variações. Por exemplo, aqui vou colocar um pouco menos de Velocity. aqui também e aqui. Podemos trabalhar a duração de cada passo. O Pidge. Em qualquer momento, podemos criar ideias meio que aleatórias e ir modificando por aqui o que está saindo. Outra coisa super importante que a gente pode fazer com esse sequenciamento é sequenciar o que chama CC. Se em vez de Trigger, que são os passos que a gente colocou aqui, se eu clicasse no Shift, eu poderia estar controlando agora o que chama CC. A gente tem controle de até 5 CCs através de esses Kinopsis aqui e o sequenciamento a gente pode fazê-lo por aqui. Os CCs são mudanças de controle, ou seja, Control Change. A gente pode enviar esses Control Change para controlar os parâmetros, por exemplo, desse sintetizador. Se você não sabe quais são os CCs relacionados com esses parâmetros que você quer controlar, você tem que ir no manual e terá que ver quais são esses parâmetros, ou melhor dito, quais são esses CCs que definem o parâmetro que você quer controlar. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns, né? Já coloquei CC1 indo para o filtro, CC2 indo para o envelope que controla o filtro, e CC3 indo para o decay do envelope do filtro. Então, se eu quero, por exemplo, sequenciar agora esse filtro low pass desse sintetizador, simplesmente controlo a sequência por aqui. e coloco, obviamente, cada passo, um valor desse CC que eu quero. Por exemplo, eu estou controlando o filtro, eu estou controlando o envelope desse filtro, estou controlando o quanto esse envelope abre ou fecha o filtro, e o decay desse envelope que controla o filtro. Em qualquer momento, eu posso sequenciar esses valores para fazer variações. No CC1, eu estou controlando o cutoff. Se eu coloco aqui esse CC e mexo com esse CC1, você vai ver que é o mesmo que se eu estivesse fechando esse filtro. Isso é super legal, porque também posso ter cinco controles do sintetizador, e, obviamente, melhor ainda em sintetizadores onde não tenho todo o painel de controle na frente, como, por exemplo, esse S1, já me daria cinco botões a mais do que eu posso ter por aqui. E, em qualquer momento, eu posso colocar valores diferentes por passos. Eu posso fazer isso aleatório, posso trabalhar no random, para que você veja agora que começam a dar saltos diferentes desses cutoffs. Também posso fazer isso em diferentes CCs. Como falei para você, tenho aqui o envio do envelope, do tamanho do envio. Posso também agregar random. Como você vê aqui no shift, agrego random a o key knob de controle que eu esteja querendo usar. Um, dois e três random. Sendo que esses não tem. O random pode ser aplicado a CC123 e a pitch, gate e velocity. filtro, envelope, e o decay, do envelope do filtro, que seria realmente esse cara aqui. Ok? Perfeito. Ou seja, eu posso ter a possibilidade de controlar através de interpretação, tocando dentro de uma tonalidade e uma escala com esses pads. Eu posso tocar a corda, eu posso em qualquer momento transpor essa linha melódica ou harmônica que eu esteja tocando através de essa transposição. E tenho a capacidade de sequenciar os passos. Então, como você vê, não são poucas as possibilidades de criação que a gente tem com esse aparelho. Além disso, eu tenho o controle por passos de pitch, gate, velocity e a possibilidade de trabalhar também o envio de cc para controle de alguns parâmetros do sintetizador que eu estou controlando. Também, é importante destacar que eu tenho algumas possibilidades a mais que eu vou te mostrar aqui como tie e activate. Vamos criar um pattern novo. Terceiro pattern, colocamos de novo a escala menor e o tom sólido. Agora, vamos começar a escrever alguma coisa e eu vou mostrar para você outra função incrível que a gente tem aqui. Vou usar de novo o modo de ativação de passos de forma randômica. Já coloquei uma série de passos lá que eu posso ir modificando até eu ficar feliz. Ok? E em qualquer momento eu posso mudar o número de passos total desse sequenciamento. Com isso, eu posso fazer polirritmos e sequências muito mais interessantes. Se, por exemplo, eu ativo aqui esse botão activate, significa que eu posso dentro dessa sequência aqui, por sinal, já são nove passos, já seria irregular. Se eu clico aqui e ativo isso e tiro alguns passos daí, fica muito mais irregular ainda, porque de nove passos eu tirei dois, então agora estamos sete passos. Ok? Se a gente colocasse, por exemplo, esse tie em funcionamento, o tie significa ligação de notas. Se você vê, uma nota dura mais, porque ela está ligada com a anterior. Você pode ligar tantas notas como você quiser, se bem que no momento que você liga essas notas, essa não pode porque já acaba de tirar essas duas daqui, se bem que quando você liga uma nota, obviamente ela já não entra dentro da possibilidade de sequenciar. Ok? Então, no modo sequenciamento temos as notas, os passos, temos o controle de CC e temos a possibilidade de escolher quais são os passos ativos para modificar o número de passos da nossa sequência, criando com isso ritmos muito mais regulares e sequências que podem chegar a ser muito mais interessantes. Também temos a possibilidade de ligação de nota e o controle de Pitch, Gate e Velocity através desses notas por passos. Como eu mostrei para você também, a gente tem a possibilidade de trabalhar de forma random todo o que seria esses elementos de Pitch, Gate e Velocity. Vamos abrir de novo um pattern novo para te mostrar uma última função dentro desse área de interpretação antes de passar para o controle de sequenciamento o tempo que estaria aqui na esquerda. Ok, o que eu vou fazer agora é mostrar para você a capacidade, vou colocar de novo, menor e agora vou deixar em Dó mesmo, não vou mudar o tom. Vou mudar aqui o preset porque como já ficamos aqui também mexendo um pouco ele mudou um pouco também a sonoridade dele. Ok. Perfeito. Agora vou te mostrar essa parte de embaixo, o harmonizador. O harmonizador é para você poder estar tocando acordes através da pressão de qualquer um desses acordes que você deixa no que chama o bank short. Você pode criar um bank short através do shift e o setting e aqui você vai ver que cada vez que você coloca shift e clica em um dos números você pode escolher o tipo de acorde que você vai criar quando você pressione esse cara esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 com algum dos pads que você estaria querendo tocar. Ou seja, em vez de tocar notas tocando o harmonizer 1 vou tocar o acorde que eu deixei aqui selecionado. Podemos trocar diferentes tipos de acordes. Temos acordes desde maior menor acordes com sétima com nona acordes com suspensos com nona acordes mais complexos ou menos complexos que você pode em qualquer momento deixar já aqui gravados ou editados para que depois você possa criar esses movimentos. Ok? Vamos ver por exemplo como gravar com esse harmonizer. Como sempre play nesse caso eu vou escolher um tamanho um pouquinho maior vou escolher duas páginas disso e mais ou menos vamos gravar página 2 página 1 ok? Primeira página um acorde maior acorde maior e agora vamos mudar o acorde para a segunda página ok? Estou fazendo uma progressão de acorde através desse harmonizer estou usando essa possibilidade para que você veja que realmente você pode criar também progressões de acordes se isso juntamos com o arpejo os movimentos musicais que a gente vai criando são cada vez mais e mais complexos se é isso de novo juntamos com o trigger com a modificação do pitch duração de cada passo velocity e tudo o que mostrei para você anteriormente as possibilidades de controle e interpretação desse aparelho são fantásticas esse sequenciador é um sequenciador maravilhoso ele pode gerar peças super musicais ele tem uma capacidade de trabalhar de forma aleatória incrível ele tem a capacidade de trabalhar de forma irregular incrível e ele tem um controle por passos super sofisticado não só isso sino que aqui como vou te mostrar agora ele tem um controle de o que seria a direção desse sequenciamento e também outras funções um pouco especiais como são esse controle de ritmo e probabilidade dos passos que vão ser reproducidos através desse trigger probability que também é uma parte aleatória super interessante vamos deixar isso aqui andando ok e agora vamos ver esse sequenciamento o sequenciamento que temos agora trata-se de um sequenciamento lineal se você vê seria sempre desde o 1 até o 16 a gente pode mudar descer fazendo zig zag dos lados hacia o centro do centro hacia os lados aleatório e obviamente você pode ir brincando com isso para ir modificando em tempo real toda a reprodução das notas que você acabou de escrever ok a gente tem o controle de gate hold para deixar um passo preso modificar a velocidade para mais lento ou mais rápido ok e através do shift podemos fazer nut caso a gente esteja se desincronizando com alguma coisa que a gente esteja trabalhando tanto negativo como positivamente e temos a possibilidade de fazer flip que são saltos hacia essa posição ok temos a possibilidade de fazer reverse por exemplo modo lineal e em qualquer momento posso ir para frente ou para trás para frente ou para trás ou o que se chama switchback ok que seria isso de forma instantânea ok aqui embaixo temos o que se chama rhythm control temos a possibilidade de deixar um tempo musical preso através do shift podemos deixar ele preso mesmo e podemos ir mudando 16 8 4 32 e deixar isso daí também em triplets dots perdão triplets dots e tudo isso sempre preso também é interessantíssimo o fato de que tudo isso pode ser gravado então eu posso salvar toda essa interpretação eu posso estar fazendo essa sequência e em qualquer momento posso gravar isso daqui aí vou eliminar esse passo eliminei esse passo fiz uma pausa e outro passo mais em 16 ou agregar e mudei completamente o sequenciamento que a gente fez antes incrível em qualquer momento eu posso estar tocando manipulando informação de notas e CC e informação de tempo que eu estou reproduzindo tudo isso então em qualquer momento eu posso modificar a sequência que eu estou fazendo tanto seja a direção das notas como a temporalidade do sequenciamento aqui também tem um elemento muito importante se você quiser antes de mostrar isso se você quiser apagar isso daqui você vai no delete e em qualquer momento você pode escolher que função você quer eliminar se você clica aqui por exemplo você elimina a função de sequenciamento todo o que você tenha gravado ele te pergunta em 4 categorias notas sequenciamento direcionamento enfim você pode em qualquer momento voltar ao estado inicial do que você acabou de fazer por último temos o controle de swing um groove band para ir mais rápido mais lento que também pode ser gravado mudando completamente o groove e voltar ao estado inicial você vê aqui que está piscando voltou ao estado inicial e temos o controle de modulação da velocidade de reprodução através de uma espécie de elefo você coloca o quanto e o tamanho que isso vai acontecer mudando né como você vê se ele acelera um pouco mais no início e descansa um pouco mais no final ou ao contrário se o valor do debt fosse negativo como você vê esse aparelho é um aparelho fantástico esse aparelho agrega controle sobre tudo o que você está fazendo em termos de interpretação você tem 16 tracks que você pode direcionar através do que você quiser MIDI USB controle de voltagem gate também se você quiser ativar seus aparelhos modulares e você pode ter todas essas funções de interpretação scale short transposição harmonizer arpejo e também a possibilidade de controlar no modo sequencer nota gate velocity ligação de notas e aleatorização de todas essa interpretação através do trigger random e dos passos ativos e depois como você viu temos um controle tremendo de todo o que seria o direcionamento e temporalidade desse sequenciamento esse aparelho é um aparelho que vai te ajudar de uma forma incrível a você compor suas músicas como você viu você pode deixar ele em uma escala e um tom e assim não ter que se preocupar também se as vezes você não sabe se está dentro ou fora dessa tonalidade e não tenho uma excusa para não ter um aparelho como esse realmente eu estou impressionado com esse Torized Squid e com a capacidade criativa que ele tem esse foi o Torized Squid para você espero que tenha ajudado você entender melhor como é que esse aparelho funciona e eu estou desejando chegar em casa ligá-lo ali com os meus aparelhos e começar a brincar com esse bichinho tchau tchau sou Francisco Velasquez obrigado por ter assistido esse vídeo até mais